Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos de volta com a última semana do volume 3 do PET Minas, do terceiro ano do ensino médio, com o tema Interpretação de Textos. Pessoal que está aí estudando para o Enem, fiquem ligadinhos, aqui no Escola Online nós temos o curso totalmente gratuito para vocês, de segunda a sexta, o nosso curso Enem Eu Não Erro Mais. E para quem quer aprender, está precisando daquela forcinha na redação, nós também temos aulas aqui toda quarta-feira, às 16 horas. Quer ficar por dentro de tudo? É só nos seguir em nossas redes sociais. Esses são os recadinhos de hoje, bora para a nossa aula! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre interpretação de textos. Mais exatamente a interpretação de texto que envolve as questões objetivas, né? No Enem vocês não vão fazer só redação, vocês também terão que responder aí a questões objetivas. E quais são as estratégias, quais são as habilidades envolvidas nesse processo, no processo de resolução de questões objetivas. Primeiro, vocês precisam ter uma leitura fluente de textos. E para isso, pessoal, é necessário prática. Então, vocês precisam estar aí todos os dias fazendo algum tipo de leitura. Se existe ali, né, como nas questões do Enem, a gente tem textos aí, né, questões com textos extensos, vocês precisam ler com bastante atenção aquele texto que vem antes aí da chamada do exercício, ok? Outra coisa, pessoal, análise de enunciado. Então, vocês precisam saber exatamente aquilo que está sendo requisitado no exercício para que vocês façam, ok? Então, vocês precisam ficar atentos, principalmente, às palavras de comando. Por exemplo, analise, escolha a alternativa correta, escolha a alternativa incorreta, escolha a alternativa que menos se adequa a tal conceito. Então, vocês precisam, né, perceber aí essas palavras de comando, que são as palavras que vão dar ordem para aquilo que vocês têm que fazer no exercício. Tranquilo? Vamos aqui. Análise de alternativas. Gente, quando nós vamos analisar a alternativa, primeiro a gente vai analisar, né, o enunciado antes do enunciado. Fazer a leitura fluente do texto e nessa análise de alternativa é necessário que tenha um raciocínio crítico e lógico. Crítico por quê? Vai envolver os seus conhecimentos e vai envolver também a leitura que você vai fazer daquele texto, né? A leitura cerca daquele assunto. E o lógico é porque vocês precisam estar atentos exatamente aquilo que está sendo requisitado. Se está dizendo para você escolher a alternativa que está incorreta, você vai ter que procurar, dentre todas ali, a que menos se encaixa, a que tem, por exemplo, alguma coisa que está muito fora, muito fora dos limites daquilo que é aceitável dentro do tema que está sendo trabalhado. Ok? Então, é necessário que haja aí raciocínio crítico e lógico. E a outra coisa, né, gente? Domínio de conteúdo. Se vocês souberem acerca do conteúdo, se vocês tiverem conhecimento acerca daquele conteúdo, é melhor ainda, porque aí vocês vão colocar todo esse conhecimento, esse domínio em prática na hora de fazer, de resolver as questões objetivas. Mas uma coisa que vocês precisam estar atentos é que muitas vezes a resposta da questão objetiva, por exemplo, no Enem, ela está exatamente no texto. Por isso que vocês precisam ter uma leitura atenta desses textinhos que vêm aí nas questões. Tudo bem? Então vamos para as nossas correções, pessoal, para as nossas atividades. Atividade 1 da FUVEST. Vamos à leitura. E naquela terra, encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento de O Curtiço, o romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? Então, pessoal, nós precisamos prestar atenção naquilo que está sendo dito, né, que foi dito aqui nesse fragmento. Está trazendo para a gente aí, né, vários aspectos, né, da natureza, né, Aquela terra encharcada, fumegante, naquela umidade quente, começou a minhocar, olha só, aparecendo minhocas, esfervilhar, crescer o mundo, uma coisa viva. Aí a gente pensa o quê, né? Pensa no quê? Em algo, né, por exemplo, uma planta que está crescendo, uma vida que está sendo gerada ali, que parece brotar de forma espontânea, né, e multiplicar-se como larvas no esterco. Então, a gente pode ver aqui, né, fazendo uma análise, uma interpretação dessa citação, a gente vê aí um processo natural, não é? E se a gente fosse lembrar, né, das outras aulas, o que nós falamos sobre o Curtiço, é que ele tem aí, né, ele vai vir dentro da estética, ele é um texto escrito na estética naturalista, e aí a gente vai fazer uma associação desse fragmento com algo aí, com uma característica fundamental do naturalismo. E qual é essa característica? É exatamente isso que nós precisamos identificar. Então, vocês precisam associar o texto com o fragmento, na verdade, né, associar esse fragmento com a característica do naturalismo. Vamos ver as opções. Letra A. Uma compreensão psicológica do homem. Existe aqui, gente, alguma questão psicológica? Não, né? E também não, o naturalismo não trabalha com questões psicológicas. Temos aqui a letra B. Uma compreensão biológica do mundo. O que que nós falamos agora? Que esse fragmento, ele traz aí, né, dentro de uma interpretação possível, sobre processos que são naturais. Processos naturais estão aí, né, incluídos numa compreensão biológica do mundo. Não é mesmo? Então, vamos guardar aqui a letra B, que até agora ela está correta. Letra C. Uma concepção idealista do universo. Não, gente, se tem uma coisa que o naturalismo não trabalha, é com idealização. Quando vocês se depararem com essa palavrinha idealista, ideal, idealização, lembrem-se do romantismo, tá? A idealização está bem atrelada à estética romântica. Letra D. Uma concepção religiosa da vida. Aqui tem, gente, alguma questão metafísica? Não tem, né, então também não é uma questão, uma concepção religiosa. Letra E. Uma visão sentimental da natureza. Da mesma forma, tudo aquilo que envolver muito sentimentalismo, nem sempre, tá, gente? Mas eu estou falando, assim, de forma mais geral. Tudo aquilo que envolve muito sentimentalismo está atrelado à escola romântica. Então, a opção correta é a letra B, ok? Percebam aqui, gente, que se vocês não souberem qual é a característica fundamental do naturalismo, ainda assim, se vocês souberem fazer uma boa interpretação do fragmento, vocês conseguem, sim, responder essa questão. Bom, porque a característica fundamental do naturalismo, ela está muito em volta, né, para o determinismo biológico, né, para a questão do homem ser como ele é, ok? Então, aqui tem uma questão, o naturalismo, ele trabalha muito com essa questão científica, com a questão biológica acerca do ser humano, acerca da composição, da evolução do ser humano. Tranquilo? Então, vamos aqui à atividade número 2. Uma atividade aí, uma questão da UFIPA. Os personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo. Então, aqui a gente tem as opções. Nessa questão aqui, pessoal, é necessário que vocês saibam um pouco sobre a teoria determinista, né? Que é uma teoria tanto biológica quanto social. E aqui a gente está falando de personagens realistas e naturalistas, porque eles vão compartilhar, tá, desse destino marcado pelo determinismo. E aí, pessoal, nós vamos nos lembrar das aulas que nós tivemos, que falamos aí sobre determinismo, né, que ele é uma teoria científica que diz que o ser humano, que o caráter do ser humano, ele vai ser influenciado pelo meio social, pela raça e pelo contexto histórico. Então, com base nesse conhecimento que já temos, nós conseguiremos responder a essa questão. Mas aí, se você não souber, por exemplo, até esse momento, se você não sabia o que significa determinismo, se apegue, né, se apegue aí ao significado de determinismo. O que é determinismo, né? Se a gente for pensar numa coisa mais geral, se a gente for pegar o determinado, né, essa palavra, determinar, é o quê? É estabelecer, é afiançar, é escolher. Então, a gente pode aí ter uma ideia do que quer dizer essa teoria para os realistas naturalistas, ok? Vamos à letra A. Identifica-se esse determinismo pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais. Isso é possível, gente? Isso é visto no realismo e no naturalismo? Olha só, sem saber o que é determinismo, a gente já vê que é uma incoerência, que há aí uma incoerência incoerência com os personagens realistas e naturalistas, porque de forma alguma eles são colocados como perfeitos, como sem defeitos físicos ou morais. Muito pelo contrário, né? Os personagens, eles são narrados, descritos, tais quais eles são, né? Com todas as imperfeições, com todos os desvios de caráter que qualquer um de nós estamos, né, aí determinados, não determinados, na verdade, mas propícios a ter, ok? Vamos à letra B. Então, letra A, a gente já corta. Pelas forças sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Se a gente for pensar, na teoria do determinismo, se encaixa perfeitamente. Essa resposta se encaixa perfeitamente. Mas a gente pode ir um pouquinho além, com base naquilo que nós estudamos, né? Com base no que é trazido na estética realista e naturalista. Que essas pessoas, elas estão, esses personagens, quer dizer, eles estão imersos aí em um contexto sociocultural. E é esse contexto que vai condicionar a conduta dos sujeitos. Então, aqui a gente tem a letra B como correta por enquanto. Vamos continuar. Letra C. Por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores. Não, gente. Precisamos pensar aí que a literatura, ela faz parte da sociedade. Ela é produzida na sociedade. Então, aqui, não existe, né? A gente não pode dizer que no caso dos personagens realistas, naturalistas, eles são frutos totalmente da imaginação e da fantasia dos autores. porque é aí sim uma observação do funcionamento da sociedade nessas duas estéticas. Então, vamos continuar. Letra D. Por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem seus personagens. De forma alguma, né? Eles estão falando de contextos ali vivenciados, né? Que estavam ali atuais, né? Para a época deles. Ok? Então, letra D também não está correta. Letra E. Por representar a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida do homem, o senso do mistério. Também não, pessoal. A estética realista naturalista não vai trazer, né? Nesse caso um senso de mistério e isso não tem nada a ver com o determinismo. Então, sim a letra correta é a letra B. Identifica-se esse determinismo pelas forças sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Tudo bem? Vamos à atividade número 3. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. Vamos lá. Letra A. Objetivismo. Ok? Subordinação dos sentimentos a interesses sociais. Críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa. Então, olha só. Aqui está dizendo que há uma subordinação dos sentimentos aos interesses sociais. Ou seja, a questão social ela vem antes do sentimento. Então, está correta com base no que a gente já viu sobre o realismo. é mais ou menos isso. Críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa. Lembram-se, no curtiço, o que a gente falou? Que há aí uma crítica à sociedade burguesa. Como a gente falou, o realismo vai estar centrado em trazer alguns aspectos da vida em sociedade. e são registros e são registros contemporâneos ao autor que está ali na vivência daquele autor? Pois então. Então, aqui a gente tem a letra A que, por enquanto, está correta. Ok? Vamos continuando aqui. Idealização do herói, amor visto como redenção, oposição aos valores sociais. De forma alguma, o que eu falei para vocês? idealização não combina com realismo. Idealização faz parte do que, gente? Da estética romântica. Isso eu estou falando para vocês que é uma estética mais recente se a gente for pegar outras escolas literárias, correntes literárias. Ok? O amor visto como redenção muito menos, gente. Bem romantismo isso aqui, tá bom? Letra C. Casamento visto como arranjo de conveniência. Descrição objetiva, idealização da mulher. A gente poderia até pegar aqui casamento visto como arranjo de conveniência, ok? Descrição objetivo, ok? Mas idealização da mulher? Romantismo, não é realismo. Letra D. Linguagem metafórica, protagonista tratado como anti-herói, sentimentalismo aqui, ó. Se a gente pegar só essa palavrinha aqui, sentimentalismo, a gente já mata, já tira a questão a alternativa D. Letra E. Espírito de aventura, narrativa lenta, impasse amoroso solucionado pelo final feliz. Também não, né, gente? Não tem nada a ver com o que a gente estudou aqui sobre realismo. Então, a resposta correta é sim a resposta A. Tudo bem? Objetivismo, subordinação dos sentimentos a interesses sociais, críticas e as instituições decadentes da sociedade burguesa. Vamos à atividade número 4. Temos aqui um textinho, vamos ler juntos. Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada, sete horas de churro. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se lisa a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses, não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas da latrina não descansavam. Eram abrir e fechar de cada instante. Um entrar e sair sem tréguas. Não demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Aqui a gente vê, pessoal, o amanhecer do cortiço. E tem várias características do naturalismo que a gente pode, que a gente consegue identificar aqui. Existem vários adjetivos aqui que acompanham esses personagens que trazem um senso, um sentido de animalização desses personagens. A gente vê aqui uma falta de saneamento básico, uma falta de cuidado quanto a essa população. De fato, uma precarização na vida de todas essas pessoas. Vamos aqui ao que é pedido nessa questão. No naturalismo, época literária, a que pertence ao Aloysio de Azevedo, o homem é visto. Vamos lá, pessoal. Letra A, de forma negligente e egocêntrica, preocupada apenas com o próprio bem-estar. Vocês conseguem identificar que esses personagens que foram descritos ali, essas pessoas que compõem o cortiço, elas esboçam aí um comportamento negligente e egocêntrico? Pelo contrário, né? Eles são aí, são eles que sofrem com a negligência do Estado. Então, a letra A não cabe, não tem como. E aqui, pessoal, se vocês não souberem como o homem é visto, é só vocês prestarem atenção no que está sendo dito no fragmento do texto. Tranquilo? Vamos à letra B. De forma atuante, responsável pela transformação do mundo em que vive. A gente consegue constatar isso nesse fragmento? não, né? Eles não são responsáveis pela transformação do mundo de forma alguma. Eles estão ali cumprindo, fazendo aquilo que eles podem fazer pela própria sobrevivência, não é? E digo mais, eles estão praticamente subsistindo ali, porque não tem a menor qualidade de vida. Então, a letra B também não está correta. Letra C. De forma idealista e romântica, alheio a tudo que acontece ao seu redor. De forma alguma, pessoal, não existe, como eu falei para vocês, na estética naturalista, a idealização e muito menos esse romantismo. Até porque ali não existe uma idealização nem do caráter dessas pessoas e muito menos do contexto em que elas vivem, ok? Então, a letra C também não está correta. Letra D. Como responsáveis pelas condições do meio em que vive e capaz de melhorá-lo. vamos voltar de novo ao fragmento. Essas pessoas que estão ali sem ter ao menos acesso a saneamento básico, as crianças defecando no mato, as pessoas usando a mesma latrina, elas são responsáveis pelas condições do meio em que elas vivem e não o sistema, não o governo? então a gente tem que pensar um pouquinho e aí a gente volta naquilo que eu falei para vocês no início da aula, que é necessário que a gente tenha o que? Um raciocínio crítico e lógico. Então, usando o raciocínio crítico, a gente vai perceber que não, essas pessoas de forma alguma elas são responsáveis por essa condição que elas estão vivendo ali. É como dizer para a pessoa que é extremamente miserável, que vive em extrema vulnerabilidade social, que ele pode se tornar um grande milionário, né? E é um absurdo, a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Vamos aqui a letra E. Como fruto do meio em que vive, sujeito a influências que escapam a seu controle. Olha só o determinismo social e biológico aqui, gente. Olha só, como fruto do meio em que vive, sujeito a influências que escapam a seu controle. Eles estão nesse contexto social, eles vivem nessas condições. Então, eles vão agir em conformidade a essas condições que são propiciadas a eles, né? Então, eles vão se adequar ali, como as mulheres, né? Tirando aqui a roupa do pescoço, levantando a saia para tentar se banhar, indo, né? A latrina e tudo mais. Então, eles vão acabar, né? Sendo fruto desse meio, né? fruto da miséria, fruto da desigualdade, sofrendo aí, né? Influências que vão escapar ao controle deles. É sobre isso que o naturalismo está falando. É dessa forma que o homem é visto no naturalismo. Então, a nossa resposta correta é a resposta E. Vamos à atividade número 5. Enem 2005. Atividade 5. Óbito do autor. Expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rígios e prósperos. Era solteiro. Possuía cerca de 300 contos e fui acompanhada ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. A verdade é que não houve cartas nem anúncios. A cresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa vergonhosa, engenhosa, quer dizer, ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério, tudo isto é a dor crua, a má que lhe roi a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isto é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então aqui, pessoal, nós temos um trecho de memórias póstumas de Brás Cubas do nosso querido Machado de Assis. E aqui nós temos uma pintura, uma ilustração do Cândido Portinari exatamente dessa cena. Aqui o Brás Cubas está falando sobre a sua morte, sobre o seu funeral e vocês podem perceber que aqui nós temos alguns personagens que provavelmente são os amigos do Brás Cubas. Num cemitério, nós vemos aqui algumas linhas que vão representar a chuva, temos um guarda-chuva aqui e aqui parece que esse personagem está discursando sobre o caixão do personagem. Ok? Então vamos aqui à questão. Compara o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que é a ilustração do pintor. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma comparação como eu já fiz aqui com vocês do trecho, do fragmento do texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. E nós vamos ver qual a afirmativa está correta acerca da ilustração. Ok? Vamos lá. Letra A. Apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Pessoal, se a gente for perceber, se a gente for fazer uma interpretação do texto, for não, a gente tem que fazer, né? Fazendo a interpretação do texto de Machado de Assis, olhando, né? Lendo mais atentamente, a gente vai ver que ele traz vários detalhes. Isso é muito comum na estética realista. Então, olha só. Essa pintura, quer dizer, dessa ilustração, ela não traz mais detalhes do que a cena descrita no texto verbal. Não mesmo, tá? Lá a gente vai ver muito mais riquezas de detalhes, né? Até mesmo do discurso que esse amigo vai fazer a respeito, né? Dessa figura que é o narrador aí, que é o braço-úvas. Vamos lá. Letra B. retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Bom, a gente pode dizer que de maneira geral vai descrever, não é? Se vocês contarem aqui, tem onze cabeças nesse lugar. São os onze amigos dele, né? Aqui, tá chovendo, temos aqui os guarda-chuvas, né? Pouquíssimas pessoas, como é descrito, um funeral. Então, a gente pode perceber que a letra B está adequada, que vai retratar aí a cena descrita por Machado de Assis. Mas vamos continuar. Distorce a cena descrita no romance, a letra C. Não, né, pessoal? Pelo contrário, tá trazendo aqui vários detalhes que são coerentes com aquilo que o texto traz pra gente. Letra D. expressa um sentimento inadequado à situação. Tem alguma inadequação aqui nessa ilustração? Eles estão festejando? Eles estão, né, esses personagens que estão aqui, eles estão de forma, né, incoerente pra um funeral? Não, né? Então, não podemos dizer que expressa um sentimento. Não tem um dia de sol, não está, né, um colorido. A gente não vê uma ilustração colorida, mas uma ilustração que está coerente com o contexto aí, com a situação de um funeral. Letra E. Contraria o que descreve Machado de Assis. Totalmente errada, né, pessoal? Então, a correta é a letra B. Vai retratar fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Tudo bem? Então, pessoal, nós chegamos ao final, né, do volume 3. Terminamos aqui. Parabéns pela dedicação de cada um de vocês, pela garra, pela disposição, pelo carinho que vocês sempre deixam aqui pra mim nos comentários. Gosto muito, gente. Agradeço muito a todos vocês que estão sempre aqui com a gente. Continuem se cuidando e quando chegar a hora de vocês tomarem a vacina, não deixem pra depois. Vacinas salvam vidas e nós do Escola Online queremos ver vocês sempre super bem pra continuar aqui, né, conosco, pessoal. Um beijão, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau!